Porra, se eu tô com a tristeza da porra, perdi todos os meus bitcoins, vou ter que ganhar tudo de novo, velho. Eu botei numa porra de um cartão, caiu no mar, porra. Agora pode aparecer aí, a manjar pode devolver, não é isso ou não? Vai acontecer isso, não é isso ou não? Opa, apareceu a Margarida! Ô, graças a Deus! Você tem algum problema em falar quanto você tem em bitcoins? Não, eu declarei naquela época 200. Naquela época eu declarei 200. Deixa abaixo. Naquela época. Tem as perguntas, a galera tá mandando um QR Code. Se eu virar vereador, se eu for candidato a vereador, vocês vão ver a minha declaração recente, né? A gente vai descobrir. Não é não? Ah, já ele trouxe essa candidatura aí. Não, é declaração, não é isso ou não? É declaração, é declaração. Vale a pena declarar, velho? Vale a pena declarar? Inclusive dinheiro físico, vale a pena você ficar declarando, declarando? Eu não pergunto o que eu ia fazer. E aí? Quando você declara pro governo, você tem que agitir? Tem que pagar. Não, pô. Se eu, por exemplo, tem muita gente que fica comprando dólar e não declara, não é isso? Compra dólar legalmente e não declara. Todos os dólar que eu comprei na minha vida, eu declarei. Se um dia a polícia brocar na minha casa, você tem 100 mil dólares aqui e você não tá na declaração, não é isso? Declarado. Todo ouro que eu comprei na minha vida, eu declarei. Tem gente que não declara. Aí o cara broca a sua casa, vai dizer aqui tem 200... Como o nome do cara fica de uma pepita de ouro, bicho? O cara respondeu como o nome do cara milionário, multibilionário. Pô, o dono do partido de Bolsonaro tinha uma pepita de ouro de 300 reais na casa do cara, abrindo um processo de lavra ilegal, não é isso ou não? O quê? Hein? Não teve... Existe isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Hein? Teve isso ou não teve? O cara respondeu um processo. A arma era do filho dele, não é isso? Com o cac, tudo direitinho. E o cara... E tiver uma pepita de ouro, o cara respondeu um processo. Era 3 mil reais a pepita, um negócio assim. De lavra ilegal. Vem cá. Você comprou a joia. Não é pra declarar a joia. Arma, munição, toda munição que você já comprou na sua vida, você declara? Eu declaro tudo, velho. Todas as munições que eu já comprei na vida, tudo é uma declaração. Se brocar e tiver aquela munição... Não, aqui tá... Aqui, ó. O quê? É a declaração. Isso. Vale a pena você declarar o máximo que você puder ali, não é isso ou não? Eu não sei se vale a pena. Se respaldar, né? Hein? Se respaldar. Eu vou acreditar. E em relação ao Bitcoin, pronto. Você declarou, tem que pagar alguma coisa em cima disso aí? No Brasil tem imposto sobre patrimônio ou só sobre renda? É renda, né? É renda, se você não me der. Bora, Bahia, minha porra. Hein? Ou não? É. Inclusive, você chega hoje e chega lá. Vamos dizer que você compra um Bitcoin pra alguém. Eu não recomendo fazer isso, né? Mas vamos dizer que tem alguém que tá com dinheiro em cash. Uma magnata daquele ali. Diz, rapaz, eu quero comprar um Bitcoin. Eu não quero comprar meu CPF. Não tome aqui, come pra mim. Aí você compra no seu CPF. Você tem comprovação de negócio? Valer a pena pra você, teoricamente, declarar esse Bitcoin? Ah, mas depois você pode usar essa faixa de isenção. É patrimônio que pode entrar no seu... Eu não recomendo fazer isso. Seria ilícito, né? Mas valer a pena, valeria, né? Isso ou não? Teria alguma vantagem, né? Ou não? É. Se você tivesse comprovante de origem, valeria a pena você declarar Bitcoin no seu nome? Se tivesse o comprovante de origem? É. Você tem como documentação como comprovante que você pagou? Não valeria a pena, porque você vai ter que... Se você comprovou que você comprou aquele negócio, se tivesse a origem... A pessoa fica querendo gastar 2, 3% com o P2P. Ah, mas não quero que o governo saiba que eu tenho. Rapaz, se você compra sem origem, é melhor ter arma lícita ou ilícita. Depende da situação. Tem situações. Você vai fazer um código azul, você vai entrar em... Eu, quando essas viagens todas, eu faço armado. Eu vou poder entrar no avião com arma ilegal? Não vai. Eu vou querer arma ilegal na minha casa, no dia que tiver uma batida? Não vou querer na minha casa, não é isso ou não? É. Eu vou querer na minha casa arma ilegal? Não. Não é isso ou não? Eu vou querer embarcar no avião? Eu não sei o que é isso. É isso. Agora, é isso. Tem situações que é mais vantagem uma coisa ou outra, não é isso? Eu não estou defendendo um crime nem que ninguém tem arma ilegal. Agora, tem situações que é mais vantagem. Isso é indiscutível. Ter um Bitcoin legalizado. Se você pegou um dinheiro listo, veio do Pix, você compra numa corretora, faz a declaração, qual é a desvantagem disso? Exatamente. Você, num dia que quiser comprar um passaporte, você quiser comprar uma cidadania, quiser comprar um título, qualquer coisa, a Suíça vende residência em Bitcoin. Tem vários países aí que você compra cidadania e compra passaporte. Mas assim... Eles vão aceitar um Bitcoin sem origem? Qual é a necessidade que eu tenho? Eles vão aceitar um Bitcoin sem origem? Não. Não é questão assim. Mas qual é a necessidade? Tem alguma obrigação que eu tenho de declarar o Bitcoin que eu tenho? Tem obrigação de declarar todo o seu patrimônio, né? Você não tem obrigação de declarar... O governo sabe que eu tenho esse wallet? Ele tem como saber o valor? Depende de onde você comprou. Se você comprou na BIPA sabe, se você comprou em cash na mão, não. É, mas assim, eu digo que se ele tem como saber quanto eu tenho na minha wallet, ele também pode usar alguma ferramenta... Não, na sua wallet não. Mas se você comprou em uma corretora regulada, ele sabe quanto você comprou e aonde. Daqui a pouco... E no caso, o cara compra essa corretora pra transferir pra... Mas na hora que você sacode lá, acabou. Ele já não sabe se o endereço é seu. Eu falo isso pra um cara mesmo que se desenvolveu com uma mulher bandida, ladrona, que gosta do dinheiro. Aí ela bota na justiça, vem uma determinação judicial pra você tirar o dinheiro da sua wallet pra dar ela. Mas você não tem como comprovar de quem é o wallet se o cara não quiser. Você pode dizer que não é sua, que você gastou. Eu vou dizer, se eu tiver meu Bitcoin, o governo vai se lascar, que eu não vou declarar nada. O governo vai saber de nada. E eu não declaro. Não, e eles pedem pra você declarar o Bitcoin. Ninguém nunca pediu o endereço, não. Ninguém quer saber aonde tá. Sabe quanto tem. Quanto você comprou e aonde é que presta. Mas a partir do momento que eu... Inclusive pra poder fazer cálculo de imposto. Sim, mas a partir do momento que eu declaro pro governo, Renato, se por exemplo uma... Tô dando um exemplo. O cara se envolve com uma mulher que é descarada. E ela quer tirar, arrancar o dinheiro do cara. O governo vai saber que você tem tanto declarado. Pode haver uma determinação judicial pra você tirar da sua wallet. Perdi a senha. Aprendeu, aprendeu. Perdi, me fudi. Perdi todos os meus Bitcoin. Eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro. Eu não tomo na cabeça, esqueci. Não, ninguém precisa saber que eu tenho Bitcoin. Porra, eu tô na tristeza da porra. Perdi todos os meus Bitcoin. Vou ter que ganhar tudo de novo, velho. Eu voltei numa porra de um cartão, caiu no mar, porra. Agora pode aparecer aí, amanhã já pode devolver. Não é isso ou não? Pode acontecer isso, não é isso ou não? Opa, apareceu a Margarida. Ô, graças a Deus. Não pode acontecer isso ou não? Renatão. Pode acontecer isso ou não? Tem umas perguntas pra você aí. A galera tá mandando no QR Code aí. Qual a treta do Renatão com Jonas Fraga? É, Fraga, né? Não, pô. Discuti com ele. Ele me bloqueou em 2020, 2022, 2023, sei lá. E agora ele queria me desafiar pra um debate. Pô, se ele me bloqueou, ele queria mais debate. E quem ouviu ele na época deixou de multiplicar o dinheiro várias vezes. Ele cobra pra fazer consultoria, né? Já que ele tá querendo o meu tempo, eu cobrei igual ele cobra, né? Pra ter esse debate. Eu coloquei um preço. E Bitcoin? É isso, acho que era zero ou um Bitcoin, né? Se ele quiser, ele tá convidado lá pra ter o debate. No dia do Halving, lá em São Paulo, dia 20. Pode ser online ou presencial. Agora ele tem que depositar esse dinheiro até dia 30. Se ele não depositar até dia 30, o convite tá expirado, não é isso ou não? Ok? Zero ou um Bitcoin dá quanto? Eu não sei. Um Bitcoin dá quanto? Trezentos e... Trinta e seis mil. Menos de um por cento do que os clientes dele deixaram de ganhar, você não ouviu ele, né? Tá pouco, pai. Quem... Cliente não, quem ouviu ele lá e na discussão lá e deixou de comprar Bitcoin é muito... Menos de um por cento do que essa galera deixou de ganhar, não é isso ou não? Outra pergunta que mandaram aí. Pablo Massal é satânico? Eu não sei quem é, quem é. É um cara que foi, uma vez, que ia levar a galera pra uma escalada lá e teve que... Hein? Esse cara é médico, é o quê? Esse cara tem alguma formação? Ele é coach. Mas qual é a formação dele? Ele fez faculdade? Eu sei. Eu sei que ele é coach. Ele fala como você fica rico. Não sei, eu não conheço ele, não. Vocês conhecem pessoalmente? Não. Ele, ele... Ele... Rapaz, os caras inventaram o negócio de jantar. Mas em Brasília, Brasília deve ser um lugar diferente. Eu vou pra Brasília mês que vem. Os caras saíram vendendo jantar de mil e quinhentos conto, velho. Vendeu como o quê, velho? Pra jantar com ele? É. Não, pra jantar comigo, ficar batendo papo. Imagine, velho. Brasília tem mais dinheiro do que... Tem um PIB maior do que o Paraguai. Deve ser um lugar diferente. Até a PM lá é igual. O salário, eu já fui lá algumas vezes rapidamente, mas eu também vou 48 horas. É isso. A PM lá ganha igual aqui? Sim, é, senhor. A Civil lá ganha igual aqui? Não. Imagine, isso é a base, imagine em cima, não é isso ou não? Você acha que a diferença no topo é mais ou é mais diferente? A qualidade de vida lá, a estrutura de Brasília é outra totalmente diferente. Pois é. É uma cidade menor do que Salvador, mas, no entanto, muito mais desenvolvida. Baixarão de Direito, pago maçado de advogado. Pois é, não sei, eu não conheço o trabalho dele, não conheço, velho. Mandaram outro aí no QR Code também. Boa noite a todos. Minha honra. Renato, fala sobre o e-mail seguro e o Nostre. Nostre, é. Renato, gratidão por você compartilhar seu conhecimento. Me libertou. Antes de conhecer você, também pensei em pôr um fim. Assim, gratidão. Correia, você pagaria para ser sodomizado? E aí, Correia? Rapaz, a coisa está ficando feia, meu ovo está ficando pequeno. Por quê, Márcio? Você pagaria para ser sodomizado? Fácil. Foi, meu amigo, sodomizado. E a pergunta para o Renato foi do e-mail seguro e o Nostre. Os e-mails que eu... Tem vários e-mails seguros excelentes, né? Os mais populares é Tutanota e Protomeil. O Protomeil já entregou várias pessoas à justiça brasileira, mas porque eles deram mole. Os caras utilizaram, acessaram pelo menos uma vez, sem o VPN, sem o IP virtual. Se você utilizar o Protomeil ou Tutanota com VPN ou com Orbot, rapaz, é pretty good privacy, viu? É muito bom, viu? É um e-mail que você não é obrigado a dar, dê um documento. Eles aceitam que você acesse pelo Tor, acesse pelo VPN. São alternativas boas e gratuitas, é de graça, né? Eu tenho medo, Renato. Sabe, eu vejo essa questão de dois fatores, né? Toda essa segurança que tem... Dois FA até se se fossegue. Tudo tem dois FA, velho. Segurança digital é universal agora. Até nossas mães, bicho, todos não tem que saber de segurança digital. Saber que... Rapaz, é impossível hoje que sua mãe... Alguém ligue com o número de sua mãe, com a voz dela e não seja ela? Isso não é mais impossível, né? Isso não é mais impossível. É baratinho, inclusive, o vagabundo fazer isso. Clonar número é difícil? Aí uma dica boa de segurança digital. Nunca mais bote recuperação de porra nenhuma pro telefone. Coisa mais fácil que tem é clonar seu telefone. Só faça a recuperação. Eu passei por isso, o meu Instagram foi clonado. Pô, você botou a porra no telefone, né? Porra, se tivesse feito o curso 200 conto, tá vendo? Não, e você... E você foi depois da dica que você entendeu. A dica é ameaçada e continua no erro. Porra. Tive meu Instagram hackeado e hoje já tá da forma como você... Não, o ideal é tudo com dois FA. Se não for seu IP pré-determinado, dois FA, não é isso? É. E em relação ao nosso? É excelente. Tô fazendo várias experiências lá e tô metendo um setup dentro de casa. Eu espero que seja a minha... A gente vai ter uma plataforma própria que eu vou lançar com a LAN, com o Refuge Bitcoin no mês que vem. Mas o meu perfil pessoal, eu espero que seja o nosso TR. E a gente tá fazendo uma plataforma pra pegar todo esse pessoal que comprou no Hotmart e oferecer conteúdos semanais, debate, relatório e cursos. Mensalmente, gerar novos conteúdos, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí nos próximos meses. E o Danço? Tem uma pergunta ainda do QR Code. 381 tem 1.500 por mês pra comprar de Bitcoin. Qual a melhor estratégia? Quais são as alternativas? Se endividar e ficar pagando dívida? Se você conseguir se endividar barato, se endividar e pagar dívida com 1.500 conto, não é isso? Em cima de uma questão que você falou, Renato, você já pensou em fazer como a Binari Bit fazia, só que de maneira honesta? As pessoas lhe darem o dinheiro pra você administrar e ganhar uma porcentagem em cima? Toda corrupção é de venda, separação de controle e propriedade. Eu não quero... Esse negócio de administrar dinheiro dos outros nunca acaba bem. Se eu tivesse condição de tempo livre, uma coisa que eu faria seria meter plataforma. Eu me envolveria como anjo em plataforma se tivesse... Pra ajudar as pessoas. Que é coptrade. Ajudar ninguém. Ganhar dinheiro. Agora todo mundo tem que ganhar honestamente, não é isso? O quê? Não, você já tá ajudando. Você tá sendo vulnerado por isso, mas você tá ajudando. Tem plataformas hoje de coptrade. Você chega lá, deposita seu dinheiro e você escolhe quem você vai copiar. Mas não tem garantia nenhuma, você pode se fuder. Se o cara... Agora se você se fuder, o cara se fudeu também, não é isso ou não? Não, não é isso. Hoje em dia tem várias maneiras de você mesmo gerar renda na internet. Inclusive uma maneira de você gerar renda em dólar acima de qualquer banco com Bitcoin. A gente chama Cash and Carry, que a gente tava conversando aqui. Agora pra você saber isso, mesmo que você não queira se expor a Bitcoin, você tem que estudar Bitcoin, né? Uhum.